Já estamos de volta, agora são 11 horas e 29 minutos, nossos telefones estão aí na sua tela para você participar. Temos o nosso Agora Premiado daqui a pouco, você pode ligar para o telefone para participar do Agora Premiado, telefone 3307 39 51 ou 3307 39 52. Esses dois telefones não são apenas para você participar do Agora Premiado, não. Você também pode fazer denúncia da sua comunidade por esses dois números. Assim também como enviar para a gente denúncias através do nosso WhatsApp. O WhatsApp funciona muito bem, a gente recebe as fotos de comunidades abandonadas, de ruas sem infraestrutura. Você também pode enviar as suas fotos de denúncia através do nosso WhatsApp. WhatsApp, telefone está aí ó, 991-53-7959. Esse telefone é o número do nosso WhatsApp para você mandar suas denúncias, fazer parte aqui do nosso programa, ok? 11h30, vamos agora chamar ela, que agora tem convidado aqui no programa. Um convidado especial que vai falar de um tema importante, hein? Vamos falar de esporte, né? Com você, Márcia Lasmar. É, isso mesmo, Walter Frota, você que tem do outro lado, presta atenção nessa conversa que a gente vai ter agora com o Leonardo Bezerra. Trata-se, gente, nada mais, nada menos que o maior congresso do Brasil para profissionais de educação física, que a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, o organizador do evento. Tudo bom, Leonardo? Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, como é que vai ser lá, Leonardo? Então, essa é a sexta edição do ENAF Manaus, ele vai ocorrer nos shoppings da cidade, na Djalma Batista, e vem grandes celebridades para incrementar, para saudar e fazer com que os nossos acadêmicos e profissionais da área de saúde cresçam mais na sua área. Agora, eu estava lendo aqui o folder, gente, é muita coisa, muita informação, são três dias, né? 26, 27, 28, 29, são quatro dias de muita informação. Vai ter lá, vai ter um instante sobre academia e fitness, né? Vai ter várias palestras, musculação, ciência e prática, personal fitness coaching, personal trainer, avaliação física e postural. Vai ser feita a avaliação lá? Isso, vai ter, vai ter. O curso de avaliação física é justamente para os acadêmicos e profissionais da área que não trabalham com a área de avaliação aprender a trabalhar com avaliação física. Fora isso, a gente também tem a ESPANAF, que é a feira de fitness e esportes, e esse ano inovando com duas novidades. O espaço gourmet, a área fitness para as pessoas daqui da terra de Manaus, vão estar mostrando o seu trabalho de comidas fitness e o festival de academias, onde as maiores academias de Manaus vão estar mostrando o seu trabalho, as suas aulas, os seus profissionais da área daqui do Amazonas. As inscrições estão abertas? Vão até quando? As inscrições vão até no dia mesmo do ENAF, até completar a sua lotação máxima de cada curso. Pode ser inscrições pelo site www.enaf.com.br ou com descontos especiais. Quais são esses descontos? Os descontos estão variando entre 10% a 15% com a equipe de divulgação de Manaus. E aí vai fazer como? Vai ter que ligar no telefone 9? Entra em contato com a gente pelo telefone 981-570-183 ou 992-19-4597, onde a gente vai estar mandando um divulgador credenciado até você. E aí essas pessoas que ligarem para esses números, solicitarem a inscrição por esses números, ganharam esse desconto? Vão ter. A gente está com descontos de 10% em cima dos combos e descontos para os profissionais da área de educação física que tem a sua carteirinha do CREF de 15%. Combo que você diz, eu quero mais de uma palestra. Quero mais de um curso, tem o combo funcional, curso de HIIT, treinamento funcional e dança. Aí esse é o combo funcional. Só é direcionado para profissionais ou estudantes de educação física? Curioso não pode ir para lá. Não, profissionais de educação física, de nutrição e fisioterapia. Os curiosos, os alunos, o festival de academia é isso, é aberto ao público para ir lá para fazer as aulas e se divertir. Aberto ao público você não paga? Não paga. A feira, o espaço gourmet e o festival de academia é para o público, é para o público interessado. Então olha só, ele está dizendo aí, ele disse para a gente que uma das novidades nessa feira, nesse super congresso, é a feira de produtos fitness, o espaço gourmet e também o espaço de aulas que é aberto ao público. Então todo mundo que quiser participar, conhecer quais são as academias que tem na cidade, como é que está a atualização dessas academias que é muito importante, você que está aí do outro lado e principalmente experimentar esses produtos fitness, esse é um bom momento para você fazer isso. O congresso vai acontecer no shopping na Avenida de Jamabatista, ali na principal, ali na Jamabatista, que você não pode perder. Informações, repete o telefone de novo, Leonardo. E você que está aí do outro lado se perguntando, mas quem são essas celebridades que virão? As fotos estão ok aí já, né, diretor? Vamos falar do Marcelo Grangeiro. Marcelo Grangeiro, parece que vai ser na aula de dança, vai ter aula de dança também lá, né? O Marcelo Grangeiro vai estar dando o curso de dança de salão, ele é um dos professores tops, ganhou vários campeonatos importantes da cidade e autor do livro também do I Pisa No Meu Pé, que vai estar dando o curso para iniciantes, avançados e intermediários de dança de salão. Eu voto na dança de salão, tá, minha gente? Eu voto que eu sou dançarina de dança de salão, danço tudo de dança de salão. Vai ter Zumba, vai ter o que mais? No Zumba, está vindo a top da Zumba, que é a professora Priscila Sartori, diretamente de Miami, para estar dando o treinamento do B1, do Base P1 do Zumba. De Belém tem o Jonathan Feio. Essa é a foto dela, né? Isso, ela mesmo. E de Belém vem o Jonathan Feio com o Dance to Dance. E o Rodrigo Junqueira, que é o top 6, mister do Brasil. Que é o fisiculturista, né? O fisiculturista, que vai estar fazendo a presença do curso. Eles estavam passando ali a foto, esse é o Marcelo Grangeiro. A gente estava vendo a professora de Zumba. É aquele com os gomos, assim, pulando na cara da gente, viu, Gisele? Se tiver com dúvida, tá aí. Olha só isso, gente. É um fisiculturista que também vai falar. Vai estar no curso de Bodybuilding e Fisiculturismo. Eu vou até ler aqui, olha, o curso dele é Clínica de Bodybuilding e Fisiculturismo. Vai ser nos dias de 27 e 28 de maio, sexta e sábado. Horário das palestras, das aulas. Os cursos iniciam às 8 horas da manhã e vão até 9 horas da noite. A programação é aberta, então você entra no site, se inscreve. A gente tem uma promoção bem legal, que é o VIP Total. O que é o VIP Total? Você paga o valor do VIP Total e você é livre para entrar em qualquer sala, em qualquer curso, desde que no final você chegue na secretaria e olha, eu quero certificado desse curso, desse, desse, desde que eles não conflitem entre si. Os horários, né? Os horários. Então você pode ter vários certificados, dependendo de quantas aulas você conseguiu assistir. Se você estiver livre nesse período de 26, que é um feriado, de 26 a 29, você pode estar lá junto com a gente agregando e somando mais em conhecimento. Muito show. Olha, tem uma aula, um workshop de ginástica de academia e dentro tem o Funcional Fitness, que é um treinamento funcional, cross-training, que está muito em alta. Todo mundo tem buscado muito nas academias essa questão do cross-training, que é você usar a própria força do corpo, né, ali para poder treinar. Treinamento funcional com o próprio corpo. É um treinamento funcional, fortalece muito para o dia a dia, queima muita caloria, você fica ali com o batimento cardíaco ali alto. E também sobre HIIT Training, que também é outra mania do momento, né? É, o HIIT Training, na verdade, é o High Intensivo Intervalo de Treinamento. Treinamento intervalado de alta intensidade. Então, o curso vai servir para capacitar o professor ao treinamento HIIT em si, porque muitos profissionais acham que HIIT é só fazer os estímulos. Mas não, a gente tem que preparar o nosso corpo para o trabalho do HIIT. E é interessante porque atualmente as pesquisas nessa área estão demonstrando que você fazer aquela atividade, 40 minutos, 50 minutos, chegar a fazer uma hora de atividade física para poder emagrecer, não tem tido mais tanto resultado. Metabolismo, claro, que a gente passa por vários estudos ali, desgasta as articulações e isso também vai ser batido lá no Congresso. Com certeza. Um dos grandes autores, ele não vai estar aqui, ele vai estar no Congresso em novembro no Brasil, é o Jibala, que fala sobre o treinamento HIIT. E um dos professores que é orientado dele vai estar no curso de Manaus. Isso. Muito interessante. Está aí o telefone para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Não se esqueça que se você ligar nesses números, você também vai ter desconto. Vai uma equipe lá. Você pode comprar o Combo, você pode comprar o VIP, que você participa de todas as palestras. Agora, se tiver conflito de horário, você só vai conseguir certificado de uma das palestras. É bom que se diga. Repete rapidinho aí o telefone, por favor, Leonardo. 9-8157-0183 ou 9-9219-4597. Está aí, dado o recado, Leonardo Bezerra, muito obrigada. Eu que agradeço. Sexta edição, né? Sexta edição de Manaus. Super congresso, minha gente. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Desde a hora que eu vi esse foda aqui, já fiquei super interessada aí em todas as palestras desse Congresso Nacional. Obrigada, Leonardo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Combo. A gente continua falando sobre mexer aí o corpo, mexer aí o físico. Você que está aí do outro lado. Só que a gente vai para os pequenos. Sabe que a atividade física tem que estar desde muito cedo aí na sua vida, participando aí da sua vida. E a gente vai trazer justamente esse projeto. O projeto de artes na Zona Norte de Manaus, que oferece balé clássico, dança clássica para as crianças e também muita arte. Jovens aí podem participar desse balé, crianças, jovens, todo mundo aí como um meio de interação e como um meio de você estar ali no desenvolvimento social, o que é muito importante. E é isso que a gente acompanha agora na tela. Raquel mistura as cores para deixar o parque ainda mais bonito. Tem flores, tem borboletas, tem árvores. Rayane cria um mundo só dela. Um mundo cheio de coração e minha mãe. Esse mundo de desenhos e cores que vai aparecendo no papel é resultado da imaginação das crianças. É também uma forma de comunicação onde a arte é capaz de transformar os pequenos em sonhadores. Para a criança, a arte tem benefícios de levar essa criança a se expressar de uma maneira diferente. Além de pintar, as crianças também participam de oficina de dança clássica. A Melissa só tem dois aninhos, mas já apresenta bons resultados não só no balé. Eu percebi que o cognitivo dela, intelectual, já melhorou muito. E eu tenho uma sobrinha também que participa, que era bastante tímida e tem se soltado bastante. Então o projeto é maravilhoso. Eu estou percebendo uma melhora grande na Melissa em relação a outras crianças, a fala em relação a tudo. Depois que ela entende esse corpo, que ela percebe que as partes que dobram, onde tem o ossinho, o que é um musculozinho. A gente trabalha com muitas imagens, trabalha com muita ludicidade. E aí a gente introduz a técnica do balé clássico. A gente aceita a criança a partir de três anos, até quem quiser trabalhar, conhecer essa técnica. O projeto Arte na Zona Norte, Proane, desenvolve as atividades no Salão de Eventos da Igreja Católica São Mateus, no Conjunto Ribeiro Júnior, Zona Norte de Manaus. Quem tiver interesse de ajudar ou colocar os pequenos para as atividades, é só ligar para o número 992 12 38 35. Tem que ter essa disponibilidade, né? A criança precisa desse comprometimento dos pais também. Não são só as crianças que acabam indo para o curso. Os pais também vão para esse curso e dão esse apoio para os seus filhos. E é importante essa participação. É importante que as crianças, desde muito pequenininhas, como essas que a gente está vendo aqui nesse projeto Super Show de Bola, tenham a participação dos pais como companheiros, como parceiros. Daí quando eles ficam adultos, eles têm plena confiança que aqueles pais vão participar da educação, vão dar ali as melhores informações e, principalmente, vão entender que os pais, enquanto amigos, desde criança, vão continuar amigos já na adolescência, na fase da juventude e, por isso, são pessoas da alta confiança desses jovens. É importante os pais comprometidos, participativos. Claro que a gente sabe que tem que trabalhar, tem aquela correria do dia a dia, tem que sustentar as crianças, mas tem que tentar achar ali um horáriozinho, um jeitinho de levar as crianças para que as crianças tenham essa confiança nos pais, para que as crianças saibam que eu quero fazer isso, mas o meu pai e a minha mãe também querem que eu faça. Eles estão ali comigo, eles me apoiam e eles estão ali como parceiros e como amigos meus. Então, isso é importante para nesses momentos de dificuldade que os jovens enfrentam, que as crianças enfrentam, saber que tem naqueles pais, não só umas pessoas que repreendem, que corrigem, que castigam, mas pessoas que acreditam neles e, portanto, podem confiar ali na participação das crianças, nesse mundo que é o mundo de artes, nesse mundo que muda tanto a cabecinha dessas crianças, nesse mundo que faz com essas crianças, outra hora, tímidas, quietinhas, caladas, passem a ficar comunicativas, participativas. Me diz aí, Walter, a Áurea já fez aula de dança? A Áurea gosta muito de balé, Márcia, gosta muito. A gente vai ter... Está aí, tem uma colega nossa, vizinha nossa, que ela tem também um projeto de arte lá no meu bairro e a gente está aí esperando que ela melhore um pouco mais, porque ela está passando por uma cirurgia. A Mara Pacheco, professora de balé, inclusive amiga da coordenadora desse projeto, e a gente vai colocar a minha filha lá, a Áurea, para participar do projeto de balé, que ela gosta demais. E é isso mesmo, olha, a arte tem esse poder, né, de socializar as pessoas, de resgatar, de fazer com que as pessoas se transportem para esse mundo dela, para esse mundo imaginário, que é um mundo feliz, né, um mundo perfeito. E a arte tem esse poder, né, de agora não, já há muito tempo mesmo. Parabéns aí para o Projeto Proami. 11 horas e 43 minutos, a gente muda de assunto para falar de uma situação que já foi falada aqui no nosso programa. Ó, um dos cartões portais, postais aqui de Manaus, a Ponte Rio Negro, sofre com a falta de iluminação. Como se não bastasse a falta de iluminação, a escuridão que fica à noite ali, com risco de assaltos, com risco de acidentes, o único box da polícia que fica ali na cabeceira da ponte está praticamente desativado. Não tem policiais para atender, a gente vai conferir aqui na tela para entender melhor. Iluminação só dos faróis dos carros. Como se não bastasse esse problema, o posto de fiscalização da polícia militar, que deveria funcionar aqui na cabeceira da ponte, está desativado. No local é possível ver apenas as placas e os cones que marcam onde deveria estar a fiscalização. Perigo para quem precisa atravessar a ponte durante a noite. Muito perigoso, viu? Muito mesmo. Difícil, até para a gente. Porque a gente já entra, por exemplo, das seis horas em diante, muita gente andando no escuridão e a gente não conhece ninguém. Então, só Deus mesmo que é por nós, né? A ponte é utilizada principalmente por atletas que usam o espaço para treinamento. Eles reclamam da falta de segurança. Tinha um posto policial, hoje em dia não se encontra, quer dizer, a gente se sentia mais seguro, quer dizer, um assalto, alguma emergência que ele podia ajudar numa viatura deles. Não existe mais, saiu. Aumentou o perigo, né? Se colocaram um policial lá no meio da ponte, só mais, assim, ainda não dá jeito, né? Só um policial lá, né? Aí, agora ficou mais escuro agora, né? Que tiraram lá, tudo aqui. Nossa equipe de reportagem percorreu toda a extensão da ponte e não encontramos nenhuma viatura da polícia militar. Olha só a escuridão que fica a ponte lá com risco de causar um acidente, né? Roubos, assaltos. A gente já tinha falado aqui no programa sobre isso. Alguns noticiários aqui no Manaus já tinham falado sobre essa questão aí dos roubos da fiação elétrica que acontecem lá na ponte Rio Negro. Por isso, em decorrência desses assaltos, fica sendo essa escuridão. E agora, mais perigoso ainda, sem nenhuma segurança, né? Você que tem o costume de trafegar ali na ponte Rio Negro, saindo de Manaus em direção ali aos municípios, do Manacapuru, tem outro ali de Iranduba, sabe que tem um box da polícia ali que faz a segurança, que para os carros ali para fazer também a verificação lá dos itens de segurança. E os moradores, as pessoas que estão ali caminhando na ponte, olha só a escuridão que está, ó. E a nossa câmera, abre rapidinho aí, por favor, Cris, isso, obrigado. Ó, a câmera tem um recurso, né, de dar mais claridade ali, de você verificar. Se tirar esse efeito da câmera, você vê que é um verdadeiro breu, né, Márcio? É um verdadeiro breu que fica ali na ponte Rio Negro. E aí os carros que ainda passam em alta velocidade, causa mais perigo, causa mais risco ainda para quem está caminhando, que tem o costume de ir à noite, fazer, praticar uma atividade física, ou de bicicleta, ao mesmo correr, caminhar ali com os amigos. Isso, risco perigoso mesmo, Márcio. Porque, olha, muitas pessoas usam, como você muito bem disse aqui, a ponte para correr, para andar de bicicleta, para fazer bike. E aí isso acaba virando realmente um perigo. Não é de hoje que a Secretaria de Inteligência, né, da Secretaria de Segurança Pública, já mostrou aí, já contou com investigações, que a ponte está no escuro, porque os fios foram roubados. Olha só que situação, né? Como que o nosso povo, como que a gente é problemática, né? Como a gente é problemático, o povo é problemático. A gente, claro, não está generalizando, óbvio, quem está em casa está entendendo o que eu estou querendo falar, né? Estou falando das pessoas que vêem um projeto como esse, que é a ponte, bonita, colorida. A gente viu que quando ela foi inaugurada, ela tomava as cores de determinados momentos em que a gente, e ações que os poderes públicos acabavam aí acreditando nas ideias. A ponte já ficou rosa, por causa do outubro rosa, já ficou azul, por causa do novembro azul, já tomou as cores do Brasil, verde e amarela. Então a gente está aí, vendo a ponte desse jeito, com muita tristeza, porque não é só a responsabilidade do poder público. O poder público, claro, tem que colocar lá a iluminação de volta, tem que colocar a fiação, mas ela foi entregue funcionando. Com toda a iluminação, zero bala, como dizem por aí. E, infelizmente, ladrões foram lá, roubaram esses fios, e acabaram aí fazendo com que a ponte ficasse nesse breu, nessa escuridão. E nota, a Secretaria de Segurança Pública explicou que o Estado vai tentar investir aí nessa situação, suspendeu os contratos com a empresa que fornece os conteiros onde funcionava a base da polícia militar na ponte, isso se referindo à questão do posto que vai ser desativado. As fiscalizações continuam sendo realizadas pela 8ª SICOM, que é responsável pela área e também pelo batalhão de trânsito em horários não fixos. Claro que não pode ser em horário fixado, horário fixo, porque as pessoas vão acabar escondendo os erros que estão tentando fazer para poder passar na ponte. Tem muita gente que está com o veículo atrasado, tem gente que está com os pneus carecas, a placa do veículo não está legível. Então, tudo isso serve de fiscalização para o batalhão de trânsito. E é isso que a Secretaria de Segurança está se referindo com relação ao posto de fiscalização da polícia. Agora a gente espera que seja resolvido. Claro que é um problema que não foi o governo que causou, foi um problema que quem causou foi o próprio pessoal que é envolvido com criminalidade e que acabou roubando esses fios. Mas, infelizmente, tem que se colocar de volta os fios e tem que fazer funcionar, voltar a funcionar a ponte. Porque um cartão postal como esse, referência conhecida aí mundialmente, que agora virou a ponte, é isso que a ponte é sobre o Rio Negro, a ponte é isso, a gente não pode deixar que ela fique apagada da nossa história e da nossa geografia. Então, a gente precisa aí que ela volte a funcionar, claro, o mais rápido possível. São 11 horas e 49 minutos, Walter. Pois é, né? Essa situação da ponte que você falou, né, Márcia? Um cartão postal muito apreciado e muito conhecido no mundo todo, porque quando teve os Jogos da Copa do Mundo aqui em Manaus, as pessoas podiam ali admirar os turistas que vieram de fora do país também, admiravam ali, faziam passeios de barco durante o dia, ali por baixo da ponte, tirando as fotos e tudo mais. E quando você chega em Manaus de avião, olha só que imagem linda quando você chega de avião aqui em Manaus, né, que você faz ali à noite, principalmente a parte da noite, que é quando a ponte está iluminada, está toda bonitona, né, faz aquele voo, aquele retorno para pegar o aeroporto, você vê, ó, colocou ali o Ricardinho, botou o efeito de dentro do avião lá, né? Então, quando você faz esse voo ali por sobre a ponte, você vê que maravilha nós temos ali como cartão postal. Que legal! E agora a gente vê aí nessa escuridão. Se de dia, viu, Márcia Lázaro, mas se de dia já é um perigo que os motoristas passam em alta velocidade ali em cima da ponte, né, não respeitando, muitas vezes não respeitam ali o limite de velocidade em cima da ponte, à noite o negócio fica ainda pior. Não é só risco de assalto, não. Risco de acidente, acidentes gravíssimos. Eu lembro de um acidente que, inclusive, eu até conheci um rapaz que se acidentou ali na cabeceira da ponte, o carro dele capotou, né, ele vinha em alta velocidade e foi à noite o acidente, foi à noite, foi na madrugada, se eu não me engano. Tudo isso, olha só, o Ivan está até me lembrando aqui que tudo esse, todo esse problema, toda essa problemática toda que o Márcia falou, colocou bem aqui, a problemática, olha só, nas escuras aí, a cabeceira da ponte, tudo isso por causa do vandalismo, por causa de pessoas mal intencionadas que vão lá, querem roubar tudo, levam a fiação, roubam os fios para vender e deixam aí esse cartão postal bonito aqui de Manaus, bem bacana, aí nas escuras, levam o cobre, né, o Ivan falou aqui, levam a fiação que é de cobre para vender. Olha aí, ó, o prejuízo que traz para a cidade, enfeia a cidade e causa risco de vida, de assalto e tudo mais. Isso aí na ponte Rio Negro. São 11 horas e 52 minutos. Vamos adoçar um pouco a vida? Quer adoçar um pouco a vida, Márcia? Agora você falou de fitness, né, o cara lá fez aquele negócio lá, o mel do rapaz lá, o portão lá, o Mister Brasil, sei lá. E aí você daí de casa que não tem nada a ver com essa história, quer mesmo é ganhar esse bolo gostoso aqui, né? Olha quem chegou com a gente, o Nhônio. Olha só o nosso bolo aqui do meu amigo Xalom, lá da Doce Torta, para você que quer participar do Agora Premiado, telefone está aí na tela, 3307-3951 ou 3307-3952. A Doce Torta oferece esse bolo delicioso, né, aqui do nosso amigo Xalom. Ligue aí, olha, você pode ligar aqui para a Doce Torta, está aqui o telefone, não sei se tem aí na tela. Anota na tela aí, ó. 3646-8227 para você também ligar lá para a Doce Torta e saber quais são os outros sabores que existem por lá, né? Ó, olho na tela, tem uma dica da Márcia importante, confira. Presta atenção que eu quero falar com você que está aí do outro lado e que está com problema de queda de cabelo em excesso. Sabe aquele monte de tufo que sai da sua cabeça quando você está tomando banho ali e está te causando um monte de preocupação? Então, olha só essa dica que eu tenho para dar para você. Emecap Hair, o produto mais vendido para queda de cabelo, traz uma novidade para você que sofre com queda de cabelo em excesso. Emecap Hair queda intensa. Eu vou explicar a diferença. Emecap Hair queda intensa é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. O Emecap Hair queda intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Mecap Hair queda intensa em 83% dos casos. Experimente Mecap Hair queda intensa, você vai se surpreender com os resultados. E Mecap Hair queda intensa é indicado para homens e mulheres, viu? Comprove você também. Ali em Mecap Hair, está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. A linha Emecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Walter, é contigo. Valeu, Massinha. Olha, confira a hora certa aí no seu televisor. São 11 horas e 50 em 4 minutos. E o programa da comunidade continua aqui pela TV em Tempo, aliás, ao vivo aqui pela TV em Tempo. Está aqui a minha amiga que ganhou um prêmio na OCA, não foi? Está chegando aí, né? Para receber. Daqui a pouco a gente vai tirar uma foto com ela, mostrar, falar um pouco com ela, né? Vamos lá. Olha, para você participar do nosso programa, fácil, muito fácil. Tem os nossos telefones. O WhatsApp é o 991-537-959. Para você participar do agora premiado, o telefone está aí no seu vídeo, são dois, 3307-3951 ou 3307-3952. Programa agora, ao vivo, aqui pela TV em Tempo, oferecendo muitos prêmios para você, muita informação. Ó, chamar a atenção o seguinte, que daqui a pouco... Olha como a música mudou, hein? Daqui a pouco, após o intervalo, a gente vai falar, anotir as informações sobre a mudança no Código de Trânsito Brasileiro. Lembra das multas, que é aquela... A multa leve, né? Agora, a multa leve, amigão, você que dirige, você que gosta de, ó, ligar quando está dirigindo, atender telefone quando está dirigindo, você que gosta de estacionar em local proibido, por exemplo, não tem ali a pintura do cadeirante de idosos? Você que tem esse costume também de virar a conversão, né, Márcio? Virar, fazer conversão errada, irregular, fica ligado. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente vai falar que as multas leves vão passar a ser multas, o valor de multas gravíssimas. Daqui a pouco, após o intervalo, detalhes aqui no programa da comunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho